Olá, pessoal! Meu nome é Jeanne Cardoso, sou formada em História pela UFRJ, moro no Rio de Janeiro e agora faço cursos de História para a plataforma Anacademy. Por que escolhi Anacademy? Porque apesar dos cursos serem pequenos, eles contêm bastante conteúdo. Então, para a gente que leva uma vida corrida, está lutando para se preparar para o vestibular, para prestar o Enem, que não é uma prova tão fácil, eles são excelentes. Então, siga a gente no YouTube, deixe seu comentário no Facebook, nós estaremos lá. Até a próxima, espero ver vocês. Tchau!